Olá pessoal, tudo bem? Professor Alê aqui. Vamos agora para a introdução daquilo que a gente vai aprender aqui basicamente nessa parte aqui de conhecimentos de Petrópolis. Beleza pessoal? Então vamos lá para o slide para a gente trabalhar legalzinho. Bom, a gente está trabalhando aqui a parte de conhecimentos de Petrópolis. Vou te mostrar aqui. Como assim Alexandre? O concurso agora para a sociedade economia mista de Petrópolis está cobrando pessoal a parte de conhecimentos gerais do município de Petrópolis. Eu fiz uma análise do edital, qualquer coisa dá uma olhadinha. Então a gente vai ter todas essas aulas aqui no esquema. Eu já fui lá no site de Petrópolis, no site do IBGE, peguei todos esses dados que estão aqui e preparei o material bem bacana para você. Então o que a gente vai aprender no decorrer das nossas videoaulas? Tudo isso aqui. Pessoal, serão cinco aulas. Serão mais de cinco aulas porque eu vou dividir a aula 1 em partes, porque a história de Petrópolis é muito conteúdo. Beleza? A aula 2 será uma aula só. A aula 3 eu juntei com a aula 5, com a parte 5 aqui. Informações socioeconômicas e dados estatísticos eu juntei no material só. Eu vou explicar direitinho quando a gente começar. E o turismo também vai ser dividido em algumas partes, porque também são muito conteúdos. Beleza? Então vamos ver aqui, pessoal, o que é essa aula introdutória aqui. É só para você ter uma noção de tudo. É importante essa aula, assista essa aula, porque tem um ponto aqui que é bem interessante. O que é a Condep? Pessoal, a Condep é uma empresa de economia mista, ou seja, sociedade de economia mista, o termo mais correto. Isso quer dizer o que, Alexandre? Quer dizer que quem é dona da empresa, a maior parte da empresa, Condep, é da prefeitura. E as outras partes é de quem comprarem ações dela. Então, grosso modo, é isso. Beleza? Ela pode ser 100% da prefeitura, que será uma empresa pública, como pode ser também uma empresa de economia mista, ou sociedade de economia mista, na qual vai ter partes da prefeitura, que é a maior parte, e as outras partes quem compra. Beleza, Alexandre? Eu percebi, né? Você deve estar imaginando aí, eu comentei sobre isso, e muitas pessoas ficaram com dúvidas. Alexandre, é concurso? É concurso. Não é processo seletivo. É concurso. É pra sempre, tá, pessoal? É concurso. Ponto. Não é processo seletivo. Ah, mas eu entendi porque eu vou ser regido pela CLT, ou seja, a Consolidação dos Leis Trabalhistas, as mesmas leis que regem a iniciativa privada, Alexandre. Isso por quê? Porque é uma empresa de economia mista. Então, ela é regida pela CLT, de fato. Mas eu vou ter estabilidade? Pessoal, você vai ter uma estabilidade implícita, porque a estabilidade, ela é somente para cargos efetivos, ou seja, aqueles cargos, né, na qual os servidores são regidos por estatuto. São estatutários, beleza? No seu caso, você não vai ter um estatuto pra você. Você vai ter a CLT. Então, é uma estabilidade implícita. Por quê? Porque não pode ser mandado embora, grosso modo, de uma hora pra outra, tá? Tem que respeitar o contraditório, a ampla defesa. Não é tão fácil mandar embora. Então, pessoal, quer uma dica? É emprego pra vida toda. É emprego. Você não vai ser demitido, porque essa empresa aqui, ela não visa o lucro. Ou seja, não tem como essa empresa falir e demitir todo mundo, porque não tá legal. Não existe essa parte. Quer dizer, pode existir, mas isso aí é coisa raríssima. Quando acontece isso, é porque tá o caos total, tá bom? Só que você tem uma noção. Um exemplo de empresa de sociedade economia mista é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é mediante concurso. Você entra lá como espetuário, né, inclusive tá tendo concurso agora, quando eu tô gravando esse vídeo. E lá você também tem essa estabilidade implícita. Não é uma estabilidade explícita, aquela que tá na Constituição Federal. De fato, não é. Mas é implícita. Por quê? Porque tem dificuldade de te mandar embora. Você não vai ser mandado embora, grosso modo. Tá bom? Pode ficar tranquilo. Mas é concurso, Alexandre? É concurso. E por isso mesmo é difícil te mandar embora, tá? Obviamente, não sei se você cometeu um crime, né? Eu com certeza. Mas isso aí é em qualquer lugar, até se você fosse estatutário. Até se você tivesse estabilidade, né? Então, a empresa conta mais de 1.200 funcionários, beleza? A atribuição dessa companhia é o quê? Desquintura, capina, coleta seletiva, varrição, lavação de terminais, manutenção viária, roçada, paisagismo, serviços emergenciais e eventos. Isso aqui seria a Secretaria de Serviços de Obras Fazendo. E aí, a Prefeitura de Petrópolis pensou. Vamos fazer o seguinte. Vou criar uma sociedade economista, que é uma empresa do município, tá? Pra fazer isso pra mim. E aí, foi o que ela fez. Aí tem essa empresa que faz pra ela, tá bom? Que é dela mesmo. Beleza. Pessoal, olha só. Aqui tem um resumo. Isso aqui é muito importante. De tudo que a gente vai aprender. Alexandre, como é que eu faço pra adquirir esse slide? Pessoal, você pode adquirir esse slide no nosso site. É o nosso site. www.ssb.com.br Eu vou deixar o link pra você adquirir. O material tá 20 reais, beleza? Isso é pra ajudar a gente, o canal. Por quê? Porque você pode ir aqui, ó. Dá licença aqui. Você pode ir aqui nesse site e pegar todo esse conteúdo que eu lhe apresento. Então, eu já fui lá, tive trabalho lá, botei as páginas, marquei os pontos mais importantes e tudo mais. Então, você pode adquirir, tá bom? Você pode adquirir. Ou você pode simplesmente ir lá e pegar também e fazer o que eu fiz aqui, tá? Então, vamos voltar aqui. Vou deixar o link pra você adquirir na descrição do vídeo. Lembrando que pode ser adquirido e você também ajuda o canal. O objetivo é ajudar o canal. Porque você pode, você mesmo, ir lá e pegar esses dados nesse site. Que tá lá no edital, né? A Petrópolis foi fundada em 1843. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é uma questão quase certa em prova. Então, foque, olha o ano, 1843, 1843, 1843. Beleza? Por D. Pedro II, não é o primeiro, é o segundo origem, que em 1981 levou o governo federal a intitulá-la oficialmente como cidade imperial. Então, em 1981, o governo federal intitulou, deu o título a Petrópolis como cidade imperial. Essa informação aqui é muito importante. Nem começou nossa videoaula ainda, mas essa informação aqui é muito importante. Ela tá situada a 809 metros de altitude. É o maior município da região serrana. Qual é o maior município da região serrana? Petrópolis. A cidade imperial, tá? Claro, do Rio de Janeiro, né, pessoal? A chamada Serra Verde Imperial, tá bom? Sua área soma 795,799 quilômetros quadrados. E a população é de 298.142 habitantes, segundo a estimativa do IBGE. Isso é muito importante também. Sua localização estratégica, próximo ao aeroporto, né? Aeroporto da capital. Então, o acesso é pela BR-040. Tudo é importante que tá em vermelho aqui. Tudo, tudo, tá? Gravem com muito carinho. Obviamente, se você adquirir esse slide aqui, você vai ter esse tudo aqui pra você fazer a sua revisãozinha, tá bom? Mais uma informação é a seguinte. A história e a arquitetura predominante do século XIX e o início do século XX, combinados com o clima ameno e a influência dos imigrantes alemães, italianos, sírios, libaneses e portugueses. E a gente vai ver a importância dos imigrantes alemães. A gente vai falar sobre isso, tá? Que foram os primeiros. A gente vai falar sobre isso, vai contar a história no próximo bloco. Tornaram Petrópolis uma das cidades mais importantes no cenário turístico do país, destacando-se como turismo cultural e na gastronomia. A gente vai falar sobre turismo. O rico patrimônio ambiental, a produção rural e a diversidade de manifestações culturais e a expansão econômica em vários setores deram margem ao surgimento de inúmeros atrativos, circuitos, passeios em várias localidades, dois distritos, né? E a organização do calendário anual de eventos e agenda cultural mensal. Pessoal, por diversas vezes eu vou fazer mera leitura. Uma porque não é muito importante e outra porque você pode fazer essa leitura também, tá? Petrópolis recebe, em média, 1,6 milhão de visitantes ao ano. Público que tem à disposição uma rede hoteleira com postos de hotéis, pousadas, várias categorias. Hostels, né? Resorts. Tanto na área urbana quanto em recanto bucólico dos distritos, que oferecem ambientes aconchegantes e atendimento personalizado. No Vale dos Gourmets, no Centro Histórico e no Valparaíso Gourmet, descubra por que a cidade está dentre as cinco melhores polos gastronômicos do país. Na avaliação do Guia Quatro Rotas, tá, pessoal? Então, eu não marquei essa informação aqui. A gente vai falar sobre isso no decorrer da videoaula. Fica tranquilo. Isso aqui é apenas a introdução. Agora, aquela parte de quando, olha só. De quando foi fundada, tá? O governo federal intitulou como cidade imperial, beleza? A altura é importante, já caiu em prova de concurso. Região serrana, onde se localiza. O acesso que é BR-140, o principal, isso é muito importante pra você, beleza? Então, pessoal, isso aqui é só uma introdução, só um aquecimento. A gente vai pro nosso próximo bloco, hein? Aí sim a gente vai entrar na história de Petrópolis, combinado? Então, me siga no Instagram, tá? Isso ajuda a gente. Lá você vai saber das novidades também. Muito obrigado pelo carinho. E até o nosso próximo vídeo, nossa aula 1, que de fato vai tratar da história de Petrópolis. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri